Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E nesse vídeo você vai saber Corinthians e Bahia, estatísticas e informações do jogo pela 35ª rodada do Brasileirão. E ainda, o Bahia vai cair, técnico do Vitória analisa a situação do esquadrão na Série A. Isso e muito mais agora aqui no canal RK Bahia. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da Carteó. Carteó, onde a diversão acontece. Te registra lá através do site Carteó.com. Utilize aí o cupom promocional CODAMA, Carteó, que te dá direito aí a 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. Carteó, onde a diversão acontece. Olha só, o técnico do Vitória analisou aí a situação do esquadrão, por que que o Bahia está nesta situação delicada aí no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, podendo cair para a Série B do Campeonato. O Bahia mal retornou para a elite do futebol brasileiro, teve todo o aporte aí do Grupo City, gastou mais de 100 milhões de reais em contratações. Só que o time não rendeu em campo, nem com Renato Paiva e nem com Rogério Senna. Até deu uma certa melhorada com Rogério Senna, mas não o suficiente para tirar o Bahia desta situação. Atualmente, o esquadrão possui 67,3% de chances para um possível rebaixamento da primeira divisão. O tema foi pauta do Podzec, que entrevistou o técnico Léo Condé do Vitória. O treinador do Leão da Barra avaliou o atual cenário do Campeonato Brasileiro da Série A para explicar o motivo do Bahia estar brigando novamente para não cair. Para Condé, um dos fatores que pode explicar isso é a alta competitividade do brasileirão. E agora vamos falar do embate Corinthians e Bahia, que abrem aí a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, vai ser às 21h, na Neo Química Arena. O Timão está no meio da tabela de classificação do campeonato, enquanto o time baiano está na zona de rebaixamento e precisa vencer para tentar escapar da degola. E são várias chances aí para você faturar com a partida em São Paulo. Não esqueça, KTO, a melhor casa de apostas. E se você colocar aí o código cupom promocional CODAMA, você recebe ainda 20% a mais de bônus. E as equipes se enfrentaram 58 vezes até aqui. E o time paulista tem boa vantagem no número de vitórias. Foram 27 contra 16 do time baiano e outros 15 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o duelo em Salvador terminou empatado sem gols. Corinthians está em 11º lugar no Brasileirão com 44 pontos e vem de um triunfo simples sobre o Grêmio fora de casa na última rodada. Já o Bahia, por sua vez, vive uma situação mais delicada e não vence a três jogos. Em 17º lugar e na zona de rebaixamento, só a vitória, o triunfo, interessa o time nessa reta final do campeonato. Um empate não é mau resultado. Porque depois tem mais três partidas aí, duas delas em casa e a partida fora de casa é contra o Lanterna do Campeonato América Mineiro. Na última rodada, o time empatou por 1x1 com o Atlético Paranaense em casa. Portanto, dia 24 às 21 horas, na Neoquímica Arena, Premiere transmite esta partida. E o Bahia lançou ontem o Dia da Consciência Negra, uma camisa em homenagem às religiões de matriz africana e em combate ao racismo religioso, intitulado de Aláfia. A peça tem layout aí desenvolvido pelo artista plástico Alberto Pitta, referência no Brasil em estampas afro-baianas. A palavra Aláfia foi escolhida pelo clube para dar nome ao uniforme por ser uma expressão de paz e de prosperidade. A Aláfia é a antítese do ódio, uma luz que abre os caminhos para a compreensão e a aceitação mútua, definiu o tricolor em manifesto divulgado no lançamento da nova camisa. E os jogadores do Bahia se reapresentaram visando a partida contra o Corinthians na sexta-feira. E a manhã de treino de ontem foi marcada por trabalhos técnicos e táticos comandados por Rogério Senne, que também orientou um coletivo no qual esboçou o time titular. O treino começou com jogadores divididos em dois grupos para a realização de um trabalho técnico. Na parte tática, Rogério Senne fez ajustes no posicionamento e exercitou a troca de passes da defesa até o ataque. Enquanto isso, os goleiros participaram de um trabalho especial com o treinador Duda Varjão. Já o zagueiro Raul Gustavo, em recuperação de lesão, deu continuidade ao tratamento com o fisioterapeuta Tiago Teixeira. Na reta final do treino, Rogério Senne ainda comandou um coletivo, no qual esboçou um provável time titular para a partida contra o Corinthians. A equipe não foi revelada. Vale lembrar que o treinador não tem Everaldo suspenso à disposição. A boa notícia é o retorno de Camilo Cândido na lateral esquerda. Vamos tentar esboçar o time? Vamos ver se eu consigo aqui de primeiro. O goleiro Marcos Felipe, na direita o Gilberto, a dupla de Zaga Canu e Vitor Hugo. Se eu errar, vocês me corrijam nos comentários, tá? E na lateral esquerda, a volta do Camilo Cândido. No meio de campo, muito provável aí o Rezende, o Tassiano, o Caule, tá? E no ataque, Biel e Rafael Ratão, ou pode aparecer ainda o Luciano Juba, ou ainda o Ademir, depende aí do que o técnico Rogério Senne pensa para a partida. O Bahia tem 37 pontos, está na 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda tem mais 4 partidas pela frente, até o fim da competição nacional. Corinthians fora, São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal RK Bahia, que eu fiz aí a simulação, né? E como o Bahia pode escapar do rebaixamento. Dá uma olhada aí, tá aqui o vídeo anterior a esse. E também quero dizer que na quarta-feira, né? Tem um jogo importantíssimo para o torcedor do Bahia acompanhar, que é Cruzeiro contra o Vasco da Gama. Dois times concorrentes diretamente ao Bahia. E dependendo do resultado, se houver um vencedor, esquece esse. Por exemplo, se o Cruzeiro vencer, o negócio é competir contra o Vasco, porque o Cruzeiro já vai escapar aí vários pontos do Bahia, né? E aí é secação para cima do Vasco. Caso contrário, né? Seca o Cruzeiro, se o Vasco vencer, seca o Cruzeiro. E vamos com tudo aí, porque o Bahia tem chances. Eu acho até que esses jogos que ainda faltam para o Bahia, que são os 4 jogos, o Vasco e o Cruzeiro têm 5 jogos ainda, né? Contando esse jogo de quarta-feira, mas os 4 jogos que faltam para o Bahia é mais fácil do que os 4 jogos que faltam para o Cruzeiro e para o Vasco. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Então vai depender muito também do jogo que acontece na quarta-feira no Mineirão. Jogo importante para acompanhar e, quem sabe, dar uma secadinha. Qual o melhor placar para quarta-feira? Deixa uns comentários aí. Será que um empate é o melhor resultado ou deixar um escapar, digamos assim, né? O Cruzeiro ou o Vasco e depois torcer contra o time que perdeu? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é RK Bahia. Você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí